Tudo da Canção Nova, em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor Jesus, Senhor e de nossos senhores. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberídeas. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e outros dois discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles, eu vou pescar. Eles disseram, também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse, moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam, não. Jesus disse-lhes, lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de cem metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes, trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de cento e cinquenta e três grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes, vim de comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a Vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nesta sexta-feira, da oitava da Páscoa, nós podemos, a partir dos textos que ouvimos, dos atos dos apóstolos, também deste Evangelho de João, fazer-nos a seguinte pergunta. O que em nós diz que nós somos testemunhas do ressuscitado? O que em mim diz que eu sou testemunha do ressuscitado? Nos discípulos, nesses textos que ouvimos, o que dizia que eles eram testemunhas do ressuscitado, era o destemor. Aqueles que, até certo momento, quando Jesus foi crucificado, tinham medo, agora não tem mais. Agora eles anunciam com coragem, e por causa desta coragem com que eles anunciam, se colocam diante daqueles que tinham crucificado Jesus, por conta disso, por conta deste desejo ardente de falar da palavra, que eles tiveram a experiência, o texto disse que muitos acreditavam naquilo que eles estavam dizendo. Muitos daqueles que tinham ouvido a pregação, acreditaram. E eles estavam presos neste momento. Passaram a noite presos ali os apóstolos, mas eles acreditaram. O que em você diz que você é cristão? O que você faz para que as pessoas com quem você convive, saibam para o trabalho daqui a pouco, ou sei lá, para casa mesmo, ali, as pessoas que convivem com você, que escutam a sua palavra, que escutam o que você diz, que escutam e vê o que você é. Será que elas passariam a acreditar em Jesus por causa de você? Você se demonstra testemunha do ressuscitado? Ou não? Se deixa vencer pelo medo de ser ridicularizado? A aparência te supera. Tem a aparência de cristão, mas coração de incrédulo. Isso serve para você e para mim também. Eu não sei. O que temos que viver, o que temos que fazer é copiar a atitude destes que nós ouvimos hoje. Por que que nesse tempo vivemos a solenidade e agora nós estamos numa extensão solene até o domingo da misericórdia, o segundo domingo da Páscoa? Por que será que os textos da liturgia, nessa primeira leitura, sempre fala dessas atitudes dos apóstolos, dos discípulos que continuam anunciando, falam do Espírito Santo, falam dessa vida nova? Por que que a primeira leitura sempre recorda as atitudes dos apóstolos, a vida, o testemunho? Porque essa, esse é o testemunho mais forte que nós podemos dar do ressuscitado. Não é chegar e dizer apenas do túmulo vazio, como vimos na segunda-feira nos textos, mas é anunciar com a vida. A sua vida deve demonstrar a eficácia do ressuscitado. Toda a transformação que precisa acontecer, todo o anúncio, a palavra de Jesus que precisa chegar nos corações, parecido com o que vimos essa semana também dos discípulos de Emmaus que ali conversavam com Jesus e num determinado momento eles perceberam não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava das escrituras. Então a nossa palavra, uma vez que somos testemunhas do ressuscitado, deve ter essa ação de fazer o coração das pessoas arder. e esse fazer o coração arder é que gera a transformação, é que gera a experiência com o ressuscitado, é que gera a experiência de Deus, o encontro pessoal com Jesus, a experiência de acolhida do Espírito Santo, esses 50 dias também teremos a terceira pessoa da Santíssima Trindade presente, nos direcionando. no Espírito, nós apontamos o ressuscitado, só que eu não vou apontar o ressuscitado com o dedo, olha o ressuscitado está ali, eu aponto o ressuscitado com a vida, eu aponto o ressuscitado com o meu jeito de viver. Jesus ressuscitado agia nos discípulos, essa é a eficácia da pregação, dá espaço para que Jesus fale, dá espaço para a ação dele, ele é o sujeito principal, ele é o centro, não sou eu, não sou o que eu penso, o que eu acho, ah, eu acho que é melhor assim, então vou fazer assim, porque pode funcionar, vamos usar uma técnica, não, é se colocar na presença de Jesus e abrir o coração para o sobrenatural, o sobrenatural é a experiência com a trindade, é a experiência do Espírito, é a experiência de escutar Jesus e falar da palavra dele, de anunciá-lo, porque o meu coração um dia ardeu quando eu escutei dessa palavra, meu coração ardeu, eu fui transformado, então agora eu quero falar também, eu vou dizer dessa palavra, porque faz sentido, gera vida nova, gera vida nova, e vocês perceberam que no Evangelho, no versículo 12, nenhum dos discípulos se atreviam a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o mestre, sabiam que era o mestre, quantas vezes nossos passos são parecidos com isso que está na palavra, nós sabemos que é o mestre, nós sabemos quando é a ação de Deus, sabemos que é a ação do ressuscitado pela fé, por essa semente sobrenatural lançada em nosso coração que nos faz aderir a Cristo, seguir os passos dele, viver como ele fala, é a experiência da fé, quando fazemos a experiência da fé, o ressuscitado nos toca, nos transforma e transforma também nossos irmãos, transforma o ambiente onde estamos pela fé, lembra no episódio dos discípulos de Emmaus, que Jesus no momento que eles reconhecem o mestre, ou seja, no momento que os olhos da fé se abrem, o que acontece com Jesus quando ele parte o pão e eles o reconhecem? Jesus desaparece, porque eles não precisam viver mais divisão apenas, eles precisam viver da fé, então a partir daquele momento Jesus não precisava mais estar presente ali, demonstrando o rosto, mostrando fisicamente ressuscitado, porque pela fé todos os dias dali para frente eles viveriam lado a lado com Jesus, é assim que a gente vive, você não precisa, nós não precisamos de grandes provas, que ele desça aqui agora e se apresente luminoso, glorioso, subindo aqui por este santuário, porque eu tenho fé e você tem fé também, no momento que a semente da fé lançada no seu coração, você abre espaço para o sobrenatural, Jesus não precisa mais ficar provando nada para você, não precisa fazer você ficar se arrepiando, ah, meu cabelo ficou arrepiado, sentir um tremor, sentir um fogo pelo corpo, não precisa mais, porque agora você vive de fé, Jesus desaparece e você escolhe cada dia se alimentar dele, como você escolhe se alimentar agora, agora você está sendo alimentado pela palavra que chega até o seu coração, você vai se alimentar da Eucaristia, saindo da missa você continua se alimentando porque você sabe que você está cheio do Espírito, cheia de Jesus e na ação do Espírito você recorda essas palavras da liturgia que vai movendo as suas reações, vai te ajudando a superar as dificuldades, os desafios em casa, no trabalho, no que você faz, por conta disso, porque um dia ou porque agora você abre o seu coração para o ressuscitado. Oi, Jesus, você tem de fato espaço em minha vida ou eu só te procuro de vez em quando quando me convém? quem é testemunha do ressuscitado dá espaço para Jesus sempre, na alegria, na dor, na saúde, na doença, todos os momentos da vida dá espaço para Jesus, não procura apenas quando está sofrendo, não procura apenas quando calaperta ali, aí eu vou procurar Jesus, não, procura sempre, porque está próximo do ressuscitado é melhor que qualquer outra coisa, é melhor que qualquer consolo. Apresentemos o nosso coração a Jesus no final desta humilha, primeiro agradecendo por esta presença constante dele em nossa vida, nós te agradecemos Jesus e neste agradecimento apresentamos o desejo do nosso coração de constantemente testemunhar a tua presença, constantemente testemunhar a tua graça, vem Senhor Jesus iluminando-nos com a força, a força da tua presença, a força da sua ressurreição, a força que nos move, a força que nos tira do medo e nos coloca no destebo agora. Agora nós agimos com coragem, com parresia, porque o Espírito Santo nos conduz porque o ressuscitado ilumina nossa existência, ilumina os nossos pensamentos e nós não podemos continuar os mesmos, precisamos ser transformados, precisamos gerar transformação de vida. Não ardia o nosso coração enquanto Ele nos falava das Escrituras? não ardia o nosso coração? Já já ao partir o pão Ele se revelará a nós pela fé e assim nós devemos caminhar. Ele nos revela as Escrituras. Ele nesta Eucaristia parte o pão para nós. O pão é seu corpo sagrado que nos alimenta, que nos direciona, que nos transforma. Jesus ressuscitado permaneça conosco para que aprendamos e sejamos testemunhas de sua presença neste mundo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Tchau.